Olá pessoal, aqui o professor Daniele Reis, mais uma live aqui do datavenia.club. Hoje quem vai falar é o professor Rafael Novellini, especialista em direito tributário, e ele vai tratar de reforma tributária, lógico que o viés sempre das nossas lives é voltado para o exame da UAB, então vem participar conosco, porque muitas dicas preciosas saem daqui, um tempinho aí bacana para que vocês adquiram mais conhecimentos, vão somando aí nos estudos de vocês, e logo mais, todos aí aprovados na UAB, quero aí os comentários depois. Você que está chegando agora, clica aqui embaixo, compartilha com os colegas, fala que essa live bacana vai começar, para o pessoal vir assistir essa aula gratuita, com muito conteúdo de valor, perfeito? Chama aí os colegas e vai comentando para a gente, vai mandando sua dúvida, tá? Eu vou ver aqui se o professor Rafael já entrou, para poder adicioná-lo. Oi Kelly, oi Renan, Lindomar, pessoal que está aí. Ele já vai aceitando. Oi Rafa, boa noite. Boa noite, Dani. Bem. Como vocês estão? Beleza, vamos ver quem a gente tem aqui que eu não vi. Eu vi que a Kelly entrou, o Renan, quem mais? O Lindomar, a Ellen, Lúcia, o Marcos, o Rodrigues, a Joyce. Oi Joyce. Isso aí, gente. A Joyce falando, bora compartilhar e chamar a galera. Isso mesmo. Boa noite, Kelly. Boa noite, Adriane. Vamos lá. Oi, Lúcia. Oi, Lúcia. Quanto tempo. Querida, mas a Dani me arremetou, não sei, a meu tempo. Arremeteu, acho que você quis dizer, corrigiu o tempo de facul. É isso aí. E, Lúcia, você não sabe que tem colegas da sua turma no nosso grupo do Datavênia para fazer o nosso curso para o exame da UAB. Tem vários colegas lá da sua turma, Léo Dias, Guilherme, isso aí. Bom, gente, já anunciei no início que eu ia chamar aqui o Pro, o professor Rafael. A gente também já anunciou essa semana, essa live bacana aqui, hoje, com o especialista em tributário, né? E fiquem à vontade para mandar alguma dúvida, enfim. O professor vai falar aí, vai tocar o barco, que é o métier dele, e aí vocês vão mandando eventuais dúvidas e tudo mais que vocês tenham. Perfeito? Rafa, fala a sua, fica à vontade. Vamos lá, gente. Então, boa noite a todos. A gente escolheu para trazer esse tema da reforma tributária porque é um tema que vem de muitos anos, mas agora, em 2023, vocês podem ver que se você ligar um jornal, procurar qualquer site de notícias na internet, vai estar falando que a reforma tributária está avançando, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Obviamente, aqui a gente não vai conseguir esgotar todo o sistema tributário, nem todo o projeto da reforma tributária, mas a gente vai conseguir trazer alguns aspectos importantes do porquê que a gente fala de reforma e porquê que essa reforma é vista como necessária e quais os prós e os contras dessa reforma tributária. Primeiro de tudo, o que eu costumo falar até para os meus alunos é que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra reforma. Reforma sempre remete a gente para algo bom, mas não necessariamente uma reforma pode ser boa. Uma reforma pode ser ruim, por exemplo. Então, não se deixe enganar pelo tipo das palavras. Então, formem as suas próprias convicções. Então, se você acha que a reforma é boa, é boa. Se você acha que a reforma é ruim, é ruim. Para a gente começar a falar um pouco de reforma tributária, eu vou ter que fazer alguns conselhos antes, alguns esclarecimentos antes, até para ficar mais fácil o entendimento do porquê que tem que mudar e o porquê que o pessoal quer fazer essa reforma e quer mudar. Quando a gente... E só para ressaltar uma questão, o pessoal aí que gosta muito de penal, de civil, de trabalhista e acha que o tributário está muito longe de vocês, o direito tributário, assim como o direito civil, por exemplo, eu costumo falar que está ligado à vida de vocês, queiram vocês, sim ou não. Se você está vestindo uma roupa, se você beber uma água hoje, você já está participando do direito tributário. Então, não adianta falar... É verdade, né? Você respirou, assim como o direito civil, você respirou, adquire personalidade jurídica, aqui você já adquire um boleto para pagar, né, Rafa? Exatamente. Você não mora no meio da floresta e vive pelado, então você já está participando do direito tributário. Então, é... E a gente não pode pecar pela ignorância. É muito bom a gente saber o que é o direito tributário, as informações sobre o direito tributário, justamente porque está participando da nossa vida e, às vezes, a gente nem sabe. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que o direito tributário está na vida de todos vocês, independente do que vocês façam ou deixem de fazer. Então, aí eu trago também um conceito que é muito importante aqui para a gente poder refletir, que existem dois tipos de tributação. Uma tributação que é concentrada no consumo e uma tributação que é concentrada na renda. Alguns países conceitam a tributação no consumo e a tributação na renda. O que é a tributação no consumo? Ah, eu produzo um copo, vou ser tributado. Ah, eu vou no mercado, compro um quilo de carne, sou tributado. E assim por diante. E é isso que gera a riqueza do Estado para ele poder se manter. Já a renda é aquilo que eu crio com o meu próprio trabalho ou com a minha atividade empresarial que seja. Por exemplo, o imposto de renda. Então, o imposto de renda, quanto mais eu ganho, mais eu pago. Então, eu estou tributando a renda. Já o consumo, não. Quando eu compro algo, quando eu presto um serviço, eu estou tributando o consumo. E o Brasil, ele tem uma tributação na renda alta, mas a tributação é concentrada totalmente no consumo. Por que eu falo isso? Isso não é algo ruim ou algo que faz mal para as pessoas. É justamente porque, quando eu tributo o consumo, eu estou tributando muito mais a base da sociedade do que as que as pessoas são consideradas ricas. Por exemplo, uma pessoa rica, obviamente, ela tem mais renda que uma pessoa pobre. Então, se eu tributar a renda dela, vai ser muito maior do que a da pessoa mais pobre. Só que, quando eu conceito a tributação no consumo, eu falo que a grande maioria das pessoas, a base da nossa pirâmide, está sendo tributada. Por quê? Se eu ganho, por exemplo, 100 mil reais, eu não vou consumir esses 100 mil reais. Eu não vou gastar esses 100 mil reais comprando roupa, comida, o que seja. Vai sobrar. Agora, aquela pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai usar 100% da sua renda para consumir. Então, se a gente falar de forma proporcional, o pobre, a pessoa que tem menos capacidade financeira, ela vai consumir muito mais do que o rico. Porque ela vai consumir 100% daquilo que ela ganha. Já o rico, não. Então, quando a gente fala numa tributação sobre o consumo, que é o caso do Brasil, Então, a gente está tributando realmente a base da nossa pirâmide. E por que eu trouxe essa introdução? Por que ela é importante? Justamente porque a reforma tributária vem de encontro à questão da tributação sobre o consumo. E quando a gente fala de reforma tributária, por mais que a gente se deixe enganar, vai sair a reforma tributária e as pessoas vão pagar menos tributos, menos impostos. A primeira mentira é essa. A reforma tributária vem para trazer mais eficiência ao sistema tributário. E não necessariamente a redução da carga. A carga vai continuar a mesma. A gente vai continuar pagando a mesma quantidade de tributos, as empresas, as pessoas físicas, mas vai trazer uma eficiência para o nosso sistema tributário, que ele é muito complexo. Acho que todo mundo está cansado de ouvir, cansado de falar que o nosso sistema tributário é complexo. A gente paga tributo, todo mundo paga tributo, mas a gente não faz a menor ideia do quanto está pagando e o porquê está pagando. E além de ter uma carga tributária muito alta na nossa sociedade, a nossa legislação tem muitas obrigações, que a gente chama de obrigações acessórias. Então, mais difícil do que pagar o tributo, propriamente dito, é apurar e saber o quanto eu estou pagando. Então, as empresas, por exemplo, tem departamentos inteiros só para realmente saber o quanto vai pagar de tributo e fazer os pagamentos desses tributos. Isso causa um custo, traz um custo muito alto para essas empresas. Então, a primeira conclusão que a gente traz é que a reforma tributária não vem para reduzir tributo, mas ela vem para trazer uma eficiência, trazer uma transparência e reduzir os custos operacionais das empresas, até para atrair mais investimentos e assim por diante. E como que funciona, como que funcionaria uma reforma tributária, propriamente dita, quando a gente fala sobre ela? Hoje, quando a gente fala de tributação sobre o consumo, a gente tem alguns impostos, que é uma espécie tributária, que são destinados ao consumo. A gente tem, primeiro, que é o IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados. Então, aquela fábrica que industrializa um produto, na saída desse produto, vai pagar o IPI. A gente tem o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadores e Serviços. Ou seja, quando eu vendo algo para alguém, quando você vai no supermercado e compra algo, tem o ICMS nisso. A gente tem o ISS, que é sobre serviços. Então, por exemplo, o serviço advocatício que nós prestamos no escritório, a gente paga o ISS e a gente tem algumas outras contribuições que são sobre o consumo. Então, note que, numa mesma cadeia de consumo, eu posso ter vários impostos diferentes. O IPI, que é federal, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que ele é municipal. Então, já causa uma complexidade muito grande, porque, além de aumentar a carga propriamente dita, mas muito difícil de apurar aquilo que a gente está falando. Aí, qual que... Aqui que a gente entra no X da questão. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala de pegar todos os tributos sobre o consumo, então, principalmente, o IPI, o ICMS, o ISS, e transformar em um tributo só, que vai ser chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, que é o que a gente chama de IBS. Esse IBS, ele vem inspirado da Europa, já tem na Europa há muito tempo, então, não inventaram um sistema tributário novo, eles simplesmente copiaram o que existe na Europa e adaptaram para o Brasil. Esse IBS, ele vai substituir todos os tributos sobre o consumo e ele vai incidir uma só vez. Então, por exemplo, quando eu compro uma roupa, essa roupa teve o IPI na fabricação, e quando ela foi vendida na loja, vai ter o ICMS, certo? Quando a gente está falando de IBS, ele só vai incidir uma vez, uma vez propriamente dita. Então, isso vai trazer uma facilidade muito grande. Por que eu trago que é uma facilidade muito grande? A gente tem o IPI, que ele é federal, então, somente a União Federal legisla sobre isso. Quando a gente fala do ICMS, que ele é estadual, a gente está falando de 27 estados. Então, a gente já causa uma dificuldade nisso. São 27 estados legislando, trazendo regras, trazendo normas de formas diferentes. E quando a gente fala de ISS, então, que é o Imposto Municipal, a gente está falando de mais de 5 mil municípios, cada Câmara dos Vereadores legislando, trazendo ISS de uma forma específica. Quando a gente fala do IBS, vai ser um tributo federal, com uma alíquota única, que vai abarcar todos os bens e serviços. Para vocês terem uma ideia de como isso facilitaria, hoje, como a nossa sociedade está moderna, ela está evoluindo, muitas coisas, muitas atividades, a gente não consegue mais diferenciar se é serviço ou mercadoria. Isso aconteceu muito nos dois casos emblemáticos que a gente traz isso. Os serviços de streaming, por exemplo, Netflix da vida. A gente demorou para caramba para saber se isso era um produto ou se isso era um serviço. O que acontecia na prática? Tanto o Estado cobrava o ICMS como o município cobrava o ISS, até que se decidiu que é o ISS. Outro caso emblemático, dois casos emblemáticos que ilustram muito bem isso, é a questão da farmácia de manipulação. Então, você pega uma receita, leva lá na farmácia de manipulação, a farmácia vai fazer o seu remédio e te vender. Você está comprando um produto ou um serviço? De novo, o Estado de São Paulo vai vir cobrar ICMS de você e o município ISS. Então, você acaba pagando duas vezes pela mesma coisa ou tendo que discutir no judiciário. E a questão mais emblemática é do restaurante. Você vai no restaurante para alguém prestar um serviço de cozinhar para você ou você vai no restaurante comprar comida, que é um produto. Então, é bem complicado. E nada disso está pacificado? Não, os três já estão. O restaurante é... O restaurante é produto, o Netflix é serviço e a farmácia de manipulação é dividida. Se você chega na farmácia e compra aquilo que está na prateleira, é produto. Se você chega com a receita e faz de forma individual para você, é um serviço. Então, você vê que tem que se plantar disso. Mas com a reforma tributária sendo um imposto único, que é imposto sobre bens e serviços. Pouco importa o que é produto ou serviço, ele vai ser tributado da mesma forma. E como que funcionaria isso? Quando a gente fala do que existe hoje, do IPI, do ICMS, do ISS, a gente traz que tem alíquotas diferentes para cada serviço ou para cada produto ou assim por diante. Então, tem uma confusão muito grande quanto a isso, para enquadrar esses produtos. Não sei se vocês repararam, por exemplo, que demonstra muito bem isso, o sonho de valsa. O sonho de valsa, antigamente, não muito antigamente, ele era um bombom enroladinho, certo? Agora, se você for na ponte, no supermercado, você vai ver que ele está num saquinho quadradinho. Por que é isso? É um produto mais barato? Não. Porque se ele for considerado bombom, ele paga uma carga X. Se ele for considerado bolacha, ele vai pagar uma carga Y. Então, é muito variável a alíquota, muito variável a carga, dependendo de cada produto. Por exemplo, o Crocs, que o pessoal costuma usar bastante, ele foi enquadrado pela Crocs como sapato de borracha. O que é o sapato de borracha? É aquilo que o pessoal usa num açougue ou usa nas empresas e aquilo a carga é menor. Só que aquilo não é um sapato de borracha para usar para trabalhar, por exemplo. É um sapato comum. E aí a carga é mais elevada. Então, essa classificação aí muda bastante. Trazendo IBS, vou ter uma alíquota única e unificado para o país inteiro. Aí, quais são os dois tipos de propostas de alíquota? Quanto à alíquota, a gente tem uma alíquota que pode ser chamada de padrão, então vai ser única. Então, se eu comprei um copo ou comprei um carro, a alíquota vai ser a mesma. Ou o que a gente chama de alíquotas singulares, que seriam individualizadas. Então, na proposta, a gente tiraria as alíquotas singulares e teria uma alíquota padrão. Qual é o problema que a gente traz com uma alíquota padrão de pagar, sei lá, 20% de IBS sobre qualquer bem ou serviço? Primeiro, a gente tem um princípio no direito tributário que a gente chama de princípio da essencialidade e seletividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ente público que está tributando, ele pode entender que um tributo é um produto mais essencial ou menos essencial. Se ele for mais essencial, a alíquota vai ser menor. Se ele for menos essencial, a alíquota vai ser maior. É o caso, por exemplo, dos itens da cesta básica, que tem muita redução tributária, muita redução de IPI, por exemplo, a alíquota zero. Nesse caso, não. Não sendo essencial ou não sendo essencial, a alíquota vai ser igual. Então, é um pouco confuso e um pouco problemático quanto a isso porque eu não vou conseguir incentivar ou desincentivar práticas. Então, a garrafa de cerveja vai ter a mesma tributação do saco de arroz. É um dos problemas apontados, que hoje não é assim. E outra questão que não existiria também são os incentivos fiscais. O que são os incentivos fiscais? São isenções, são reduções tributárias para determinados segmentos. Nesse caso, não. É para unificar, é para padronizar, vai ser um tributo só com uma alíquota única. Então, qual que é o apanhado que a gente traz aqui? A nossa tributação é concentrada no consumo e a gente tem diversos tributos sobre consumo, tributos do município, do Estado e da União. Vamos juntar tudo isso com o tributo federal, IBS, e vamos trazer uma alíquota única. Não vai ser mais variada. Então, praticamente, a questão é essa. Aí, começam a surgir os problemas. A gente pode trazer os pontos fortes e os pontos fracos dessa proposta. Qual que é o ponto forte dessa proposta? É aquilo que eu já disse para vocês, é a questão da eficiência e da transparência. Eu vou saber exatamente quanto está incidindo na minha carga tributária no meu produto ou no meu serviço e vai ficar muito mais fácil para eu apurar o quanto de tributo está incidido nisso. Hoje, se eu comprar uma latinha de Coca-Cola no supermercado, sei lá, a R$ 5,00, eu não tenho a menor ideia de quanto é tributo e quanto é produto e de quem é esse tributo e de quem não é esse tributo. Com o IBS, não. Vai ficar muito mais claro porque vai ser uma alíquota única incidindo de uma vez só de uma forma não cumulativa. Então, o ponto principal é isso, a transparência. O segundo ponto principal é a redução de custos para as empresas. E aí, muito cuidado com isso. A gente não está falando de redução de carga tributária. A gente vai continuar pagando a mesma carga tributária. só os custos para apurar, os custos operacionais serão melhores. Obviamente, uma padronização e o principal aqui que a gente traz para essa reforma tributária é a segurança jurídica. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de como se torna inseguro o sistema tributário. Então, está chovendo a ação no judiciário e a grande maioria chega na STF porque é questão constitucional sobre tributação. Justamente porque as pessoas ou têm dúvida ou aparecem algumas oportunidades ou porque o Estado quer cobrar algo que não está muito claro. Essa insegurança jurídica ela prejudica muito o empresário que ele não sabe quanto ele vai pagar, se ele vai ganhar, se ele vai perder, toda hora ele vai ter que ficar discutindo, ele vai ter que ficar litigando toda hora para entender isso. Então, esses são os pontos mais fortes, além de, obviamente, funcionar como funcionaria na Europa, por exemplo, que é o IVA, que é pouco importante se é produto, se é bem, se é serviço, eu pago uma alíquota e pronto. É muito parecido também que nos Estados Unidos é um pouco mais diferente, que é o que eles chamam de Sales Tax. Quando você vai lá, se você compra o celular, vai estar um preço na prateleira. Quando você chega no caixa, ele vai aplicar lá o tributo dos Estados Unidos, que varia de estado para estado, e aí você paga o preço cheio. Então, é muito claro o que você tem de tributo. Agora, falando dos pontos fracos, que aí é onde a gente tem que tomar cuidado, porque a princípio parece ser as mil maravilhas, mas não é bem assim. Primeiro, que essa reforma tributária não é do dia para a noite, então o próprio projeto prevê uma transição, então vamos ficar lá dez anos com os dois modelos até que se faça a transição integral, é a longo prazo. Não sei se o pessoal que já passou por isso, eu já passei, é a mesma coisa que você reformar uma casa morando dentro dela. É inviável, então vai ter pedeiro passando, vai ter o pessoal batendo na parede, e a gente vai ter que aguentar isso por muito tempo. Então, a longo prazo para uma transição para o pessoal se adaptar. um outro problema, um ponto fraco que é de muita discussão, lembra que eu falei para vocês, tem a União Federal, eu tenho 27 estados e eu tenho 5 mil municípios, e a nossa Constituição Federal fala que eles têm autonomia administrativa e financeira. O que é isso? Eles podem se organizar, eles podem arrecadar e assim por diante. Quando eu falo de trazer um tributo único, federal, tirando esses tributos do Estado ou do município, eu estou falando em tirar a autonomia dos Estados e dos municípios que eles vão viver de repasse. E aí, essa questão do repasse é sempre muito muito nebulosa por questão política e tudo mais. Então, os municípios que já não têm muita verba, por exemplo, eles vão viver de repasse e provavelmente vão passar mais dificuldades. Então, essa autonomia dos índices aí vai ser muito complicada. e o principal que eu trago como ponto fraco é a grande maior crítica dos tributaristas, dos economistas, é que ele impacta diretamente, diretamente no setor de serviços. Por quê? Hoje, quando a gente fala de CMS, quando a gente fala de comprar uma mercadoria, de vender uma mercadoria para frente dita, a gente está falando de um tributo incidente, sei lá, a 27,5%. Certo? Quando a gente fala de serviço, ele é variável, mas ele é variável de 2% a 5%. Então, é uma carga muito menor. Quando eu falo de unificar isso, provavelmente vai ser uma líquida na base lá dos 20%. Então, eu vou onerar muito mais o setor de serviços. E qual é o problema disso? Ah, eu posso cobrar mais pelo meu serviço. Não, não é bem assim. Hoje, no Brasil, a grande maioria dos empregos são gerados pelo setor de serviço. Na questão do comércio e da produção, tem emprego? Tem bastante emprego, bastante gente trabalha, mas a grande maioria está empregada nos serviços. E aí, eu dei um exemplo, eu tenho um exemplo muito nítido quanto a isso. Eu tenho uma empresa de limpeza que presta serviço para uma faculdade, por exemplo, e eu tenho lá 10 funcionários. Caso aumente a minha carga tributária, o que eu vou fazer? Eu não vou chegar na faculdade e vou falar, ó, está aumentando o meu valor aqui porque eu estou pagando mais tributo. Não, a faculdade vai querer continuar pagando a mesma coisa. Então, de 10 funcionários, eu vou ter que reduzir isso para 8, para 7, para compensar o custo. Então, o impacto é muito grande quanto a isso. Então, pontos fortes. Transparência, redução de custos e a segurança jurídica. E os pontos fracos dessa proposta, que vai ser a longo prazo e vai onerar os serviços independentemente e vai afetar na autonomia dos nossos entes. Obviamente, esse tema que eu trouxe não se esgota em meia hora que a gente está falando, mas o objetivo que eu quis trazer para vocês era realmente instigar e que vocês se informassem um pouco de quando vocês vêm no noticiário, vêm na internet falando de reforma tributária, o que é isso? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para 100 pessoas ah, você quer reforma tributária? Vai falar sim, sem conhecer. Ah, por quê? Ah, porque eu vou pagar menos tributo. Não, não tem nada disso. Você não vai pagar menos tributo. Vai ser algo mais eficiente. Vai trazer impacto? Vai, vai muito. Aí a gente, como sociedade, tem que pensar. A gente está exposto, a gente está querendo assumir esse impacto por um bem de segurança jurídica, de transparência e eficiência? Sim. Então, vamos nessa. Agora não, vai impactar muito. Eu acho que os impactos não valem a pena. Ah, então eu não vou apoiar essa reforma tributária. Basicamente, eu estou até meio rouco porque eu falo muito rápido e falo alto. Então, basicamente é esse o intuito da reforma tributária. Tirar todos os tributos sob o consumo, transformar em um só para facilitar, para trazer um sistema menos complexo. Será? Pode falar. Eu acho que fico bem claro, acredito, né? O pessoal manda aí as dúvidas, comentários. Esse resumão que você fez aí, eu não conhecia várias das coisas que você falou. Lembra sempre que o professor falou, muito cuidado, principalmente nós como operadores de direito, por tomar partido por uma ideia, seja ela favorável ou desfavorável que você esteja optando, sem conhecer a fundo. Cuidado com a mente do homem médio. A gente precisa aprofundar para poder dizer ah, é legal a reforma tributária para mim, por conta disso, disso, disso. Eu li, eu me aprofundei e para mim, eu acho interessante por isso. Ou não, por causa disso, disso, não ir com a maioria ou com quem você ouviu dizer, né? Então, essa consciência, isso em tudo, né? Em tudo. E ficou, ficou bem claro vários pontos, como eu disse. O que eu queria te perguntar, tá, Rafa? Quando, inclusive, eu abri a live, eu falei, pessoal, presta atenção, hoje é um tema interessante, um tema atual, tarará. Eu queria saber, porque no meio de tudo isso, você acabou abordando quem faz a graduação, se familiarizou com, já se sentiu familiarizado com vários temas, né? Quem já está tendo tributário, quem já teve, mais ainda. Então, foi relembrando alguns temas e tudo isso, obviamente, todos os temas, né? Quando você falou, por exemplo, de competência tributária, o que é competência do município, do Estado e da União. A gente sabe que isso é uma coisa que cai bastante na UAB. Mas, dentro da reforma tributária, você acha que a UAB pode perguntar alguma coisa? Ou ela pode, pelo menos, criar algum problema em cima disso, perguntar alguma coisa específica? Com certeza, com certeza. E eu já vi cair justamente nessa questão da competência tributária. O que é competência tributária? A competência tributária é a previsão constitucional, é o poder constitucional dado aos entes federativos para criarem, instituírem tributos. Quando a gente fala de entes federativos, a gente fala de União, Estado, Municípios e Distrito Federal. Eu sempre falo isso na aula, porque a gente liga muito o ente federativo a União, Estado e Municípios. Sempre esquece do bendito do Distrito Federal. Ah, professor, mas o Distrito Federal, ele é um município ou é um Estado? Ele não é nada. Ele é o Distrito Federal e pronto. E ele é sozinho. Ele tem competência de Estado e Município, mas ele não é nenhum nem outro. Então, a Constituição ela otorga poderes para esses estados, para esses entes federativos, perdão, criarem os seus impostos. Mas não são qualquer imposto. Lá a Constituição vai falar, ah, o imposto sobre serviços é de competência do município. O imposto sobre produtos industrializados é de competência da União e assim por diante. Aí cabe a União aos Estados e aos municípios recebendo essa otorga, esse poder de poder criar e instituir os tributos, criar e instituir os tributos. E o que eu já vi cair na OAB e isso é muito relativamente comum. Normalmente cai um problema assim, ah, município de São João da Abobrinha criou uma lei instituindo o imposto sobre circulação e mercadorias de serviços de garrafa. Aí ele vai te perguntar, ah, mas o Estado ou o município ele pode criar esse tributo? Aí você vai ter que achar a resposta, não, a competência para esse tributo é dos Estados e não dos municípios. Então tem muito, tem muitas questões sobre conflito de competência e a competência ela é indelegada. Mesmo que o Estado queira entregar para o município e poder tributar isso, não pode, porque a Constituição não deixa. aí eu vou aproveitar até um gancho que eu já vi cair no exame da ordem também, que é a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Isso sempre cai, sempre tem uma pegadinha quanto a isso. Competência tributária é a prerrogativa do índio federativo, é o poder otorgado da Constituição para o índio federativo e poder instituir e cobrar o tributo. Já a capacidade tributária ativa é a função de arrecadar. A competência tributária ela não pode ser delegada. A capacidade contributiva ativa ela pode ser delegada. Exemplo, a taxa de IBAMA, por exemplo, IBAMA que é a taxa de previsão ambiental, ela é um tributo da União, certo? A Constituição fala que a taxa vai ser de previsão da União. Só que existem as pessoas jurídicas de direito público que realizam essa cobrança. Então, por exemplo, o tributo é da União. Quer dizer que a União vai cobrar? Não. Ela delegou para o IBAMA fazer essa cobrança. Mas quem cria o tributo é quem tem competência. Isso é indelegável. E a capacidade contributiva ativa quer dizer que outra pessoa pode cobrar por ela. Então, tem que ficar muito claro isso. Uma coisa é criação e instituição do tributo, que isso é competência e delegado. Agora, a cobrança e fiscalização ela pode ser delegada. Isso chama capacidade ativa. Acho que isso é um bom gancho para o pessoal lembrar sobre perguntar, linkar o assunto e perguntar. Cai bastante. Acho que para mim está perfeito você respira um pouco agora. Pessoal, tem dúvida, gostaram desse esclarecimento do professor, tem algum comentário, também pode mandar depois para a gente. Bastante gente absorvendo com certeza o conhecimento, alguns vão assistir depois dessa live, então a gente fica também aberto, pode mandar mensagem no nosso direct, se hoje não foi possível fazer as perguntas e aí a gente vai encaminhando e o Rafa vai respondendo. Perfeito? Pode mandar lá que a gente responde para ver. O objetivo da live é ser o mais esclarecedora possível, o mais breve possível para também não ficar enfadonho para ninguém e a gente está em um tempo de 35 minutos quase de live, então eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, que compartilharam, que comentaram, que gostaram, que a Kelly está falando aí muito bom e valeu pela parceria de vocês, como sempre, continuem aí apreciando, acompanhando o nosso perfil, divulguem aí com os colegas e da mesma forma eu sempre falo isso para vocês, que a gente está aqui doando um pouquinho do nosso tempo para vocês, não custa nada vocês também compartilharem e de repente ajudar um colega que precisa de um esclarecimento, então todos os dias a gente tem muito conteúdo aqui no nosso perfil e agora essas lives toda quarta-feira a gente vai trazer um tema diferente para vocês, tá bom? Exatamente. Renan, muito bom, valeu Renan, participação, olha a dona professora Peta, está aqui, falou amém, ela ficou escondida hoje, gente, ela não se mistura com... Semana que vem é a live de penal, aliás, professora Peta, tá? Não sei se o Rafa vai conseguir, porque tem os compromissos profissionais, eu não consigo porque eu tenho que estar na faculdade na quarta que vem que eu vou atender calouros, então eu não vou conseguir estar presente, vou perder a aula da professora Peta, mas estejam aqui que a Peta vai dar vários insights bacanas aí para vocês em penal e acompanhem que eu vou divulgar o nome da live dela direitinho aí a partir de segunda. Perfeito? Obrigada, pessoal, obrigada, Rafa. Obrigado, gente, a gente posta que tem muita dica boa, muita live boa e informação é tudo na vida de vocês, não sejam pessoas informadas, acompanhem as informações, tá bom? É verdade, verdade. Beijo, gente, bom descanso para todos. Valeu. Obrigado. Tchau, Rafa. Tchau. Tchau. Tchau.